E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Annalise Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios, da escritora brasileira Diná Silveira de Queiroz que foi publicado pela editora Instante. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance maravilhoso da Diná Silveira de Queiroz. Pra você que está aqui no canal há mais tempo, sabe que eu já resenhei outros dois livros da mesma autora. O Floradas na Serra e também A Muralha. E também pra quem assistiu as duas resenhas, já sabe que eu amei as leituras dos outros dois romances, mas digo pra vocês que este daqui talvez seja o meu predileto da autora. Então se você leu Diná Silveira de Queiroz por indicação aqui no canal, tenho que te falar que olha, este aqui tá te esperando pra ser lido, porque realmente gente, a narrativa que a Diná Silveira de Queiroz traz aqui é realmente assim suprema. Aqui a gente vai encontrar umas características um tanto diferentes, né, dos outros romances dela. Eu vou apontar porquê e o que é, mas eu queria muito começar esse vídeo já falando pra vocês que realmente gente, esse livro aqui é muito bom. E inclusive a Diná Silveira de Queiroz em entrevista à Clarice Lispector e também depois, numa entrevista que ela deu pra... agora eu esqueci a emissora de TV, ela conta que este aqui era o favorito dela. Então eu não sei se eu fui um tanto levada por esta opinião da própria autora, mas assim, brincadeiras à parte, eu realmente fiquei encantada com o que ela faz aqui. A Diná Silveira de Queiroz, pra quem não conhece, é uma escritora brasileira muito importante, inclusive ela foi a segunda escritora a ser aceita e a receber uma cadeira na Academia Brasileira de Letras depois de Raquel de Queiroz. Tentou entrar outras duas vezes antes disso, mas foi aceita ali em 1980, apenas um ou dois anos antes de morrer, infelizmente. Mas enfim, ela é uma autora que vale muito a pena a gente conhecer, um trabalho esplêndido que a Diná faz, de pesquisa a gente percebe mesmo o cuidado dela em trazer esses elementos da história, em trazer personagens e um contexto e cenários muito bem feitos. E é uma narrativa realmente que nos instiga, assim. Sabe, este livro que te deixa presa à história é o caso da Diná Silveira de Queiroz. Então este livro aqui, na verdade, foi publicado entre os dois. O Floradas na Serra foi o primeiro que ela publicou, e a Muralha veio pouco depois deste aqui, que foi na década de 50. Margarida Larroque é um livro de 1949 e traz uma narrativa e umas personagens, especialmente a protagonista, a narradora, que é a Margarida, são muito inovadoras. Tanto é que o Carlos Drummond de Andrade, ele era amigo da Diná Silveira de Queiroz e foi uma das únicas pessoas a quem ela confiou o original de Margarida Larroque. E isso aqui, quem nos conta é a Ana, que escreveu o prefácio do livro, o Ana Steffens, que estuda Margarida Larroque, quando leu o original, ele enviou uma carta à Margarida, à Diná, e disse o seguinte, seu romance é uma novidade na literatura brasileira, uma novidade audaciosa. Então este livro audacioso, segundo Carlos Drummond de Andrade, traz uma personagem feminina que, além de transgredir muitas características e muitas atitudes esperadas por personagens femininas ou para mulheres reais naquela época, ela também tem uma característica interessante porque ela é a voz que nos conta a história. Então é uma narradora feminina que pode parecer uma bobeira, talvez, hoje, que ainda não é, porque se você olhar pesquisas acadêmicas em torno da voz feminina na literatura, a gente vê que ainda os narradores são, ainda em maioria, homens, ela traz essa narradora mulher que dá voz a uma história de muita aventura, uma história que transgride o ambiente doméstico, transgride assuntos que geralmente eram colocados na boca de personagens femininas. Então, realmente, é muito audacioso pensar que, na década de 40, a Dinás Silveira de Queiroz trazia este tipo de narrativa para a nossa literatura. E uma coisa muito interessante deste livro aqui é que a Dinás Silveira de Queiroz retrata uma história que se passa no século XVI, período das colonizações, das viagens, e também, pensando na escrita das crônicas de viagens, que eram basicamente escritas, relatadas por homens brancos europeus. Portanto, Margarida Larroque também transgride nesse sentido, porque ela traz uma crônica de viagem, mas do lugar dela de ser uma mulher. Aqui, então, a gente tem, portanto, um cenário, num período histórico posto pela Dinás ali no século XVI, e ela trata, sim, dessa questão das viagens e tudo mais, mas que tem elementos do fantástico. A Dinás Silveira de Queiroz era muito ligada à literatura latina, ao que estava sendo feito, realizado, e ela sentia falta do fantástico na literatura brasileira. Fantástico este, então, que depois de algum tempo foi melhor trabalhado em outros países, e que trouxe obras-primas como 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e outros inúmeros títulos. Dito tudo isso, dito todas essas questões tão maravilhosas, que já podem nos chamar, nos convidar muito para conhecer Dinás Silveira de Queiroz, e especificamente conhecer Margarida Larroque, começo, então, a minha resenha, que eu espero que seja uma espécie de celebração à obra e ao feito da Dinás Silveira de Queiroz em toda a sua vida. Então, o que diz aqui esta história? Para começar, gente, eu quero destacar que ela se inspirou em personagens reais. Tem um textinho aqui no início do romance, que ela diz assim, Este romance foi inspirado numa breve passagem da cosmografia do Padre André Tevey. É uma história de seu tempo, traz a realidade maravilhosa de uma época em que a Europa vivia abalada pelos sonhos dos descobrimentos, quando as paredes das tavernas e hospedarias eram cobertas de desenhos representando índios, monstros, serpentes e demônios, que os marinheiros teriam conhecido nas jovens terras pagãs. Cada viajante trazia seu extraordinário episódio. Margarida Larroque conta ao Padre sua pungente história. Estão os dois sob as arcadas de um convento, vai a meio o século XVI. E assim começa a história. E uma história, então, narrada em primeira pessoa, narrada por Margarida Larroque. Esta mulher que está numa espécie de diálogo misturado com confissão, mas ela diz que não é uma confissão. Padre, não vos faço uma confissão. Relata toda a sua vida, sua jornada ali durante um período que é muito recheada de pecados, de transgressões ali do que era esperado dela, esperado de uma mulher naquele período. Então, a Margarida conta a sua história para o Padre e, portanto, para nós, que estamos também nesse espaço de confessionário, nesse convento em que a Margarida se encontra. relatado em Media Has, né? Que a gente fala. Então, a história começa do meio ou de um ponto avançado e ela vai voltar com grande flashback para contar, então, quais foram os seus feitos, porque ela teve a vida que teve. E a Margarida Larroque foi tocada por uma previsão de uma tia, de uma parenta, que quando a mãe estava grávida, esta parenta sonhou que esta pessoa, esse bebê que estava para nascer, seria amaldiçoado, que ele viveria um inferno na Terra. E nasceu Margarida Larroque, com esta marca de maldição, né? Esta marca, esta péssima previsão feita pela parenta. Ela conta que os pais dela até, assim, mimavam muito ela, deixavam-na bastante livre, inclusive das tarefas domésticas, isso marca bem a personagem, porque eles não queriam que ela se chateasse ou que ela experimentasse coisas assim, né? Talvez tentando evitar o destino, que é aquela questão do destino incrível, né? A gente, se a gente sabe o nosso destino, será que a gente não caminha para ele? É muito curioso isso do oráculo, né? Mas, enfim, ela cresce conhecendo este possível destino, mas ela diz que não se deixava abater por causa disso. Ela era uma criança, uma adolescente muito doce, muito feliz, vivendo ali a sua vaidade, né? Ela conta como era vaidosa, como que ela gostava de se pentear. Daí, neste período, já tem algo curioso em relação a ela, porque ela diz que os pais não a obrigam a nenhum casamento, eles meio que deixam a Margarida Larroque escolher o seu prometido, o seu noivo, e seria até por amor, algo surpreendente, né? E não comum, naquela época. E já nesse período, ela tem uma Aya muito fiel, que é a Juliana, e é uma personagem importante, né? Que acompanha futuramente Margarida e suas aventuras. E a Juliana fica muito, muito tocada, e fica muito tensa, quando a Margarida Larroque conhece o Cristiano. O Cristiano chega ali na cidade, ela acha ele um cara interessante, por causa das histórias que ele conta, que ele relata, porque o Cristiano é um homem que está envolvido com as navegações, o descobrimento de novas terras, ou seja, a colonização de novas terras, tem uma viagem próxima para esta nova França. A Juliana, toda a vida, contou as histórias de cavalaria para a Margarida Larroque. Então, ela é uma mulher que cresceu ouvindo essas aventuras de cavalaria, e de repente, chega o Cristiano, conta essas aventuras dele pelo mar, e ela se sente instigada, e decide que ele é um bom pretendente. E a Juliana não gosta, ela fica assim, nossa, mas ele é um nada, ele é um grosso, sei lá. Mas nada, nem ninguém convence Margarida Larroque do contrário, e ela se casa com o Cristiano. Vai viver em Paris com ele, e lá, né, ela experimenta essa vida da metrópole, essa vida, assim, com esse movimento já acontecendo ali, das embarcações, das pessoas, né, vivendo essa febre dos descobrimentos, e as histórias das crônicas de viagens, desses monstros, como a Dinah mesmo escreveu aqui, que habitavam essas fantasias criadas em torno das viagens, né. O Cristiano, em algum momento, embarca, como já era esperado, ela fica triste, fica lá com a Aya, a Juliana, andando por Paris, vivendo aquela vida doméstica, que era esperado dela, até que, um momento, ela se diz muito entediada, e ela se lembra de um parente dela, um primo dela, é Robert Val, se não me engano. E aí, ela encontra com o Robert Val, ele está preparando também pra viajar, pra embarcar, e ela fala pra ele que ela quer embarcar, porque ela quer encontrar o marido dela, tá com muitas saudades, fiquei assim, rindo da Margarida, porque você percebe que ela fala de ir atrás do marido dela, mas, na verdade, é ela buscando se aventurar. Isso que eu falei, que é transgressor, né, que aí ela vai sair desse ambiente doméstico. Por muito custo, ela consegue convencer esse parente dela, mas, já no começo da viagem, ele avisa, ele fala, olha, você tem que saber que tem regras, tem leis pra você embarcar, conta até a história de uma mulher, que foi deixada pra trás, numa ilha, e tudo mais. Ela fica super assustada, acha aquilo um absurdo. Como assim, se abandonam pessoas, pro seu destino ser entregue a Deus, né, pra Deus escolher se você vive ou morre. Então, a gente já fica assim, seria uma premonição, uma segunda previsão de destino da Margarida Larroque, na voz desse seu outro parente? Pois bem, ela embarca com a Juliana, no começo elas ficam super recatadas ali dentro da embarcação, não saem, não se misturam com os homens, mas, novamente, Margarida se entedia. Seu primo também acaba se entediando e acaba perguntando pra ela se ela não sabe jogar um baralho, se ela não sabe contar a história, ou fazer alguma coisa. E eles acabam começando assim, a se encontrar, ela e a Juliana vão se misturando mais aos homens e tal. E entre esses caras que estão lá rodeando o Robert Val, o parente dela, acaba conhecendo a Margarida, é o João Maria. Mas acaba que a Margarida terá deixada nesta ilha dos demônios pelo primo dela, com a Raia Juliana, coitada aqui, porque está ligada a Margarida, acaba sofrendo da mesma penalidade, está aqui no subtítulo, bem exposto, ilha dos demônios. É uma ilha que tem uma má fama entre os marinheiros, dizem que ela é habitada por demônios, por fantasmas, não é um ambiente muito bacana para você ser largada, apenas com um tanto de comida e bebida. E o João Maria, ele decide pular lá do barco, e ele acaba indo também para a ilha. Mas nessa ilha, então, vão acontecer várias coisas, eu não vou dar muitos detalhes. E assim, eu estou contando, parece que eu estou dando super spoilers. Não, gente, isso aí é bem no começo do livro que acontece. O lance mesmo é o que está na ilha, habitada por seres fantásticos, seres assim, um tanto diferentes daquilo que a gente pensa realidade, né? É interessante demais pensar sobre a loucura, eu pelo menos fiquei pensando sobre isso, né? Ou sobre como que este estar à beira de um abismo da loucura habita esse imaginário do feminino mesmo. Mas ao mesmo tempo, você pode interpretar de maneira simplesmente que realmente esses seres existem nesta ilha e que é realmente uma ilha fantástica. São seres que realmente estão ali na ilha e que não são da cabeça da imaginação da Margarida. A gente pode pensar sobre a solidão, como que a solidão nos leva a alguns extremos seres sociais que somos, criamos seres imaginários, né? Criamos diálogos? Não sei. Outro significado, sentido que dá para a gente pensar é sobre a paixão que a Diná Silveira de Queiroz mesmo, inclusive tem um vídeo que a Instante recuperou, maravilhoso, que é dessa entrevista que ela deu para a TV e ela fala sobre como que a Margarida é o próprio demônio de si, como que a paixão é este grande demônio. Inclusive aqui na página 155, deixa eu pegar aqui para vocês verem, a Juliana, em um momento, lá já mais para a frente da história, ela diz para a Margarida que doença pior que a peste é essa tua aflição de ideias. E a aflição de ideias da Margarida vem da sua paixão por João Maria, vem deste amor até doentio que ela tem, que a leva a dizer e fazer coisas bem intensas, eu diria. Então, assim, é um livro que nos faz pensar sobre essas manifestações da paixão, da solidão, mas também é um livro que é audacioso, como diz o próprio Drummond, é porque ele traz essa característica fantástica para a narrativa, esses seres que criam uma voz e que podem ser simplesmente um reflexo da voz da Margarida, um desdobramento deste ser feminino, dessa personagem protagonista e narradora, da maneira que Margarida La Roque conseguiu sobreviver a essa experiência da ilha. Porque vejam, gente, a gente sabe que ela está num convento e que ela está contando um passado, então ela sobreviveu. Mas como ela sobreviveu? Como foi essa experiência? É isso que se trata o livro. Eu não li o livro, mas eu lembrei do filme As Aventuras de Pi, né? Tem essa questão de você fantasiar numa experiência extrema de sobrevivência, traduzir essa experiência para um tanto mais fantasioso, de sobrevivência. Eu gostei de pensar em relação à Margarida e desse estresse dos três na ilha e de não saber se realmente um barco virá para socorrê-los, não só porque estão ilhados, mas também porque é uma ilha que não tem uma boa fama. Não vou falar muito mais para não estragar a experiência de vocês, mas eu digo assim que é um livro que eu adorei. É uma narrativa muito bem escrita, narrativa limpa, clara, extremamente contagiante, interessante, muito bem contada, tanto é que a gente não quer sair deste livro. Também gostei muito e preciso aqui, né, celebrar essa edição. Como eu falei, tem um prefácio muito bem escrito pela Ana Cristina Steffen, que é mestre em letras pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica, e também um pós-fácil que foi escrito pelo escritor Marcelo Maluf. Escreveu uma carta para a Diná, muito bonita, e ele gosta muito da questão fantástica no livro, no romance dele, tem isso. E aí ele escreve uma carta para a Diná Silveira de Queiroz, falando sobre a beleza do trabalho dela e tudo mais, como ele gosta, blá, blá, blá. E é muito bacana, gente. Uma edição belíssima, maravilhosa, assim, o trabalho, como sempre, da Editora Instante, né, incrível. Dei uma olhada lá, né, nesse vídeo da Diná Silveira de Queiroz, e também convido vocês a aprofundarem um pouco mais o conhecimento de vocês em torno da obra da Diná Silveira de Queiroz, vendo os outros vídeos que eu fiz sobre os outros livros dela aqui no canal. Então, é isso, minha gente. Eu peço para você que não está inscrito ainda no canal, para você se inscrever ali embaixo, clicar no sininho para receber notificações fresquinhas na sua casa. Aqui no canal você encontra muito material, conteúdo, em torno da literatura nacional, que é uma grande paixão que eu tenho, mas também dicas variadas de leituras diversas. Deem uma conferida nas playlists, que tem muita coisa boa por aí. E é isso, vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!